Bom dia pessoal do Facebook. Bom dia, bom dia, bom dia meu povo. Hoje é dia de vitrine e vitrines aqui são sempre especiais. Vamos chegando nesse friozinho. Enquanto a gente está aqui tentando abrir no Instagram, gente, mas o negócio aqui é animado. Pronto. São dois técnicos de daí aqui, aí, Dayana. Tecnologia que dá vontade de sumir. Mas é bom, gente. Deixa eu ver quem está aqui já. Gente, estão preparados para coisas lindíssimas que eu quero mostrar para vocês? Vocês já estão vendo lá algumas coisas, mas eu vou mostrar de pertinho para vocês. Gente, tem cada tecido maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas eu quero já pedir para você compartilhar. A Luciana já está aqui falando. Alan Rey do Spoiler. Hoje eu fui o top, top zero. Por quê? Nada por nada. O que você fez hoje? Já dei spoilerizada geral. Se spoilerizada dá certo? Não. Spoiler. É. Spoiler. 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 Lisado. Bom dia, Instagram. Bom dia, meninas e meninos. Tudo bem? Vamos ver novidade? Vamos ver o que tem de novo nessa vitrine online? Vamos agora mostrar novidades para vocês. Gente, tem cada coisa mais linda aqui. Eu quero mostrar para vocês. A Luciana está falando para mim assim, dai você nem imagina. O que você falou? Nada. Não, não falei nada das coisas que você está fazendo não. Só desde a vitrine. Ah, tá. Na vitrine. Não está fazendo nada. Gente, até estilete vocês vão ver hoje com patinha de gato. Vamos lá. Só para você ter noção de quantas coisas legais a gente preparou. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Mas lembrem-se que a gente começa falando de promoção. Sempre termina falando de promoção. Cheguei. Bom dia para vocês. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Dai do Coração de Pano. Tenho um ateliê de artesanato e ambos materiais lindos e diferenciados. Então a gente vai buscar na unha aquilo que tem de diferente e de bacana no mercado. Junto comigo assim meio atrapalhado é o meu marido. Gravando, levantando, virando a câmera. Valendo. Mostrando que não é robô, é ser humano aqui. É ser humano. A gente valoriza. Inteligência não é artificial. Aqui é verdadeira. Vai lá. Vamos lá. Então gente, a ideia de hoje é mostrar algumas novidades que a gente trouxe para vocês. Tem muitos tecidos lindos para vocês e mais outras coisinhas. Preparados aí para babá? Eu vou começar com o básico, né? Que não tem nada de básico, porque já é lindo demais. E depois eu vou seguir mostrando as novidades que tem super diferentes para vocês. Então vamos começar com o básico, mas antes vamos começar com a promoção. Promoção. Presta atenção. Ó, hoje tem frete grátis para vocês. Comprinhas acima de? Duzentos reais. Comprinhas acima de duzentos reais tem frete grátis. Ok? Outra promoção para vocês no dia de hoje. Comprinhas acima de duzentos e? Duzentos reais. Também? Acima de duzentos reais além do frete grátis vai ter sabe o que? Quem sabe? Vai ter um curso, gente, para vocês. Vocês vão poder entrar no curso que eu vou liberar para vocês, que é o curso da Mariana. Vai ganhar um workshop da Mariana. Você vai ganhar um workshop que está gravado lá no Facebook. Então vocês vão poder ir lá, você sai e assistir a aula da Mariana. E eu vou explicar porque eu escolhi a Mariana para dar de presente para vocês hoje. Tá bom? Então ó, e o site ainda está em dez vezes sem juros. Agora, vai até segunda-feira. Isso. Terça-feira o site sai do frete grátis. Terça-feira o site volta para três vezes sem juros. Isso. Terça-feira não tem workshop de presente quem compra sempre. Então aproveita de hoje, sexta-feira, até segunda-feira. Combinado? Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, começando aqui do básico, já falei a promoção. Por favor, vou pedir para vocês irem repetindo aí para quem perguntar. Vocês podem repetir para mim e me ajudar. E eu quero mostrar para vocês algumas novidades que eu trouxe de materiais. Quem já tem a Mariana, perguntaram. Gente, quem já tem a Mariana, não sei se já tem o workshop da Mariana. É quem já tem o workshop da Mariana. Aí, gente, ó. Vai ser um beijo. Vai ganhar um frete grátis e vai ganhar algo. Vai ganhar um frete grátis. E o mesmo que vai junto. Isso. E antes de você falar da vitrine, acho que tem um assunto que o pessoal estava enlouquecendo, que acabou a caixa, acabou a caixa, acabou a caixa. Seria legal você falar da caixa. Antes de começar aqui. É, porque a gente conseguiu mais vinte cordões. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Minha coleção romance é a primeira coleção do nosso boxe, né? Da nossa coleção em boxe. Então, a ideia da coleção em boxe, de mudar o nome de caixa surpresa para coleção em boxe, foi para fazer algo diferente no mercado. Então, a ideia era... A gente já tinha lançado caixa surpresa, já tinha um monte de gente com caixa surpresa. Então, a gente deu uma pausa e quis inovar, né? Então, eu fui sentar e desenhar tecidos para vocês. Então, eu lancei a coleção em boxe, né? O que é a coleção em boxe? É onde eu reúno para vocês coleções de tecidos desenhadas e pensadas. Nós abrimos a assinatura há uma semana... Sucesso! Quando o sucesso esgotou, nós pegamos, porque muita gente pediu para liberar no dia vinte. Hoje é que dia? Hoje é 19. Vai ficar... Tem vinte caso. Vai ficar hoje e amanhã. Então... No dia vinte. Então, nós resolvemos liberar hoje. Quando a vinte e amanhã. E aí tinha vinte e hoje. Então, nós resolvemos liberar hoje. Um dia antes. Um dia antes. Um dia antes. Então, quem queria para... A gente está aduzindo. A Ana Ana queria dia vinte. A Ana falou, bota no dia dezenove. No dia dezenove. Pois é. Então, vocês podem comprar. Tem as últimas vinte. A gente conseguiu umas vinte cordões. A questão era o cordão, gente. Porque eu mandei fazer uma semijóia para vocês. E eu tinha comprado uma quantidade fechada já na fábrica, né? Mandei produzir. Isso foi produzido para vocês. Essa semijóia linda. E eu precisava pedir mais vinte. Porque eu tinha pedido cravadinha a quantidade. E eles se liberaram. Conseguiram, né? Já produzir os vinte a mais. E agora a gente vai lá retirar. E aí tudo certo. Então, eu liberei mais vinte caixas para vocês. Então, são as últimas, gente. A assinatura fechou. Ela não abrirá mais neste ano. Tá bom? Somente no próximo ano. Porque a gente vai ter todo ano. A ideia é ter a assinatura semestral da coleção inbox. Tá bom? Então, prestem atenção. Sua última chance. Você que não comprou. Estava esperando aí o bendito do dia vinte. Virar o cartão. Aproveita que tem vinte caixas lá para vocês. Tá bom? Pode comprar a sua. Pode parcelar em dez vezes. É... O custo da caixa. Que eu sei que alguém vai perguntar aí. Quanto custa essa caixa? Custa novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos. Parcelado em dez vezes. Nessa caixa virá. Coleção de tecidos do mês, tá? Daquele que eu vou lançar. São três temas com seis estampas diferentes. Dentre essas estampas nós temos a ideia de painéis de roupinhas mais o tecido corrido para você fazer outras peças, tá? Então, a gente tem roupinhas de boneca nessas coleções. Como, por exemplo, essa fofura aqui, ó. Esse vestidinho lindo que faz parte de um dos painéis. Cada caixa vai uma coleção diferente para vocês. Uma estampa diferente, uma composição diferente. Nosso primeiro tema é romance. Nosso segundo tema será bosque, tá? E o nosso terceiro tema tem a ver com doces lembranças. A gente vai dar uma pinçadinha no Natal. Assim, bem de leve. Nos tons. Nos tons, é. A gente vai brincar um pouquinho ali. Mas não é uma coisa fechada em Natal, mas uma pinçadinha ali no Natal. Então, esses são os nossos três temas, né? Que eu escolhi. Já estão desenhados para vocês. E aí, vocês vão recebendo aos pouquinhos aí na casa de vocês. Somente a caixa mensal. Sem a assinatura não vai ter mais? Não, não vai ter mais, gente. A gente só vai trabalhar com assinatura agora, tá? Gente, os tecidos, para quem não sabe, a gente já falou, já começou a avançar. Primeiro, sempre vai ter esse semestral. Mensalmente, a Daiana vai vender os tecidos no varejo, não é isso? Aqui a gente vai abrir. A Daiana ainda vai apresentar tudo que estão. Não, tudo não. Muita coisa está na cabecinha dela, porque acho que ela não dá conta de fazer tudo que está na cabeça dela. E no atacado. Eu tenho a Andrea aqui. Depois a gente vai fazer uma livezinha rápida, falando um pouco sobre atacado. Mas quem tiver uma loja, vai poder comprar também, tá gente? Então, eu queria fechar agora a questão da caixa, tá? São as 20 últimas unidades para assinatura. Assinatura é assim, você assina uma vez e você vai receber ao longo do ano, daquele período, né? Daquele semestre, vamos dizer assim, os lançamentos, tá bom? Vantagens disso, você ganha desconto na metragem, quando você compra na assinatura. Você recebe dentro da sua caixa uma composição feitas com outros produtos coordenados com o tema da sua caixa. São seleções que eu faço e aí eu capricho ali para vocês na hora de montar essa caixa. E ainda ganha uma semijóia de presente. Gente, pesquisa aí quanto custa um cordão em semijóia com 10 milésimo de banho, né? Pesquisa um cordão duplo. Você vai ver o presentão que você tá ganhando. É uma semijóia com um ponto de luz escrito amor, um cordão duplo. Líndice, tá bom? Então, as últimas 20 unidades liberadas para vocês. Pode parcelar em 10 vezes. E tem um detalhe ainda, você não vai precisar se preocupar com freste, né? Com nada disso, porque já tá tudo resolvido. Você só vai receber a sua caixa em casa, tá bom? Quando a gente lançar, quando a gente enviar, a gente vai disparar para vocês o código de rastreio, tudo certinho. A primeira caixa já sai daqui dia 31 de maio. Boa notícia para vocês. Já estou com todos os tecidos aqui na loja. A gente já tá cortando, começando a cortar essa semana, para processar as caixas de vocês. Então, já tá tudo certinho esquematizado. Até o tecido da segunda caixa já tá aqui. Até o tecido da segunda caixa já tá aqui. Isso aí. Então, vambora. Vamos falar de vitrine. Vamos falar de vitrine online. O que é vitrine online, gente? Produtos do dia a dia aí para você usar, tá? Ali é uma coleção completa. Mas a gente quer o arroz com feijão dia a dia também. Então, vou mostrar para vocês algumas coisas que lançaram no mercado geral, que são lindíssimas e que você pode ter aí na sua casa para compor. O que que é isso, gente? Vamos aqui, ó. Vou começar com esse que são os básicos. Perguntaram quantas caixas vão receber então na assinatura. Vocês vão receber seis caixas na assinatura, tá bom? Serão seis coleções. Vamos agora aqui... Vamos agora aqui ver aqui essas composições. Aqui eu tenho, gente, o básico que a gente precisa, ó. Xadrez, liso, uma textura e uma bolinha com cores coordenadas para vocês. Olha que lindo. Opa! Olha que linda essa composição. Isso aqui a gente sempre precisa ter. Por quê? Porque eu jogo uma estampa principal aqui e isso aqui coordena com tudo, tá? Então, aqui eu tenho vários tons para vocês. Esse tom terroso aqui tá maravilhoso, bem invernal. Aí eu tenho esse aqui que é com... Esse aqui é com quatro e esse aqui é com três, ó. Nesse tom mais clarinho. Olha que gracinha essa texturinha aqui, ó. Mais clarinho, com a bolinha, com um xadrezinho. Também super básico, essencial para a gente ter. Aí eu tenho esse tom aqui que parece, gente... Ele é um vermelho meio... Meio terracota, eu acho. Ele é um vermelho queimado. É. Mas ele tá entre aquele vermelho mais fechado. Ele tá entre esse tom aqui de vermelho e um vermelho é vivo. Parece uma misturinha que ficou aqui, né? Não, nada disso. Ele vai pro tom de terracota, gente. Ele é um vermelho que vai pro tom de terracota. Mas eu acho que ele não tá entre um mais escuro e um vermelho vivo. Não, cordô é isso, amor. Vermelho vivo é outra coisa. Isso aqui é terracota com vermelho. É um tom lindo, gente. Um tom meio tijolo, assim, sabe? Bem queimado, bem fechado. Bem queimado, bem fechado. Bem barro, meio tijolo. Aí tem esse aqui porque... Esse aqui eu vou falar por último, porque ele tá aqui especial. Tem esse aqui lindo, laranja. Gente, pra fazer abóboras agora no inverno pra decorar. Sabe aquelas abóboras em gomos? Quem aí já fez? Conhece? Fazer abóboras. Fica a coisa mais linda esse tecido. Fazer cenourinhas... Ai, meu Deus. Tangerina. Tangerina também, Alô. Eu tô falando da abóbora agora, tá? Cenourinhas fica bonitinho, hein? Cenourinhas. Olha que gracinha. Esse aqui imita um tijolinho. Pra quem faz pet aplique, fazer aplicação de casinha com tijolinho fica uma gracinha, ó. E um xadrez bem pequenininho. Olha que amor, que delicadeza. Aí, aqui eu tenho esse aqui, que é um tom de marsala com esse rosa pink queimado. Ele é um pink, mas é um pink queimado, não é um pink vivo. E aí, ele combinou super bem com esse marsala. Olha que lindo. Fazer uma saia de babados aqui fica a coisa mais linda, tom sobre tom. Fica muito bonito. Também bolinha e liso pra você compor aí com várias coisas que você tenha. Estão no site agora? Ainda estão no site agora. Sim. Coraçãodepano.com.br A Cris Fioriti falou uma coisa que é verdade, fazer pencas de coração. Pode fazer porque eles já estão coordenadinhos. Gente, fica lindo. Olha esse, gente, que amor essa cor. Lindíssima essa cor, um tom de uva meio queimado. Muito bonito ele. Com esse rosê, ó. Coloquei esse rosê junto aqui pra compor. Olha que lindo. E aí, tem lá pra vocês ainda o verde e esse aqui, ó, que é o mix de verdes. O verde clarinho e o verde mais fechadinho, tá? Juntos dois aí, ó, gente. É a coleção de verde. Aqui é a coleção de verde completa. Aí, gente, além desses aqui, eu tenho, quero mostrar pra vocês, isso aqui, ó. Que são as coleções de frutinha, gente. Vou trazer pra cá melhor. Ó, maçãzinha. Olha aqui, amor. Eu tenho cerejinha, ó. Ele tem um xadrez aqui no meio, neutro. Aí, ele tem a estampa da maçã e aqui a estampa da maçã. Aqui eu tenho cereja, que é a mesma coisa, ó. O xadrez, a cerejinha e a cerejinha aqui em destaque. Aí, eu tenho a laranjinha. Não, Bel. Ó, a laranja. Olha que graça esse. Aí, gente, que eu falo com vocês, ó. Acho que no meio do Instagram eu consigo já, no meio do Face aqui. Ó. Não é lindo isso? Uma composição completa assim, ó, de laranjinha. Lembrando, estamos com frete grátis acima de duzentos reais e pode parcelar em dez vezes. Então, não fique aguado, gente. Ó. Como o site garante os seus. O limão, que aí eu posso jogar esse aqui junto, ó. Tá vendo? E aí, aqui eu tenho a melancia, que é a coisa mais fofa também. Se eu quiser, eu também posso jogar esse verde aqui, ó, junto. Aquele vermelho não. E fico com a coleção completa. Não, aquele vermelho ele é mais queimado. Mas aqui eu posso colocar, ó. Olha esse aqui. O vermelho, que é da cereja. Eu posso colocar com esse verde. Tá vendo? Pra quebrar um pouco. Vocês deixam a gente doida. Eu mostrei o limão. Ó o limão. Ó o limãozinho siciliano. Que coisa fofa. E mostrei a melancia. Mostrei a melancia. Ó, frutinha. Ixi, eu fiz uma bagunça aqui. Frutinhas pra vocês. Gente, fazer roupinha de boneca. São frutinhas em tamanhos pequenos. São frutinhas super delicadas. Pra fazer roupinha de boneca. Pra fazer carteirinha divertida. Fica uma grafinha. Pra fazer, sabe o que, gente? Barrado de pano de prato. Dá pra você fazer a coleção de barradinhas de pano de prato. Você pode fazer um com xadrez verde. Um com a estampinha. Sabe? Você faz um coordenado. Kitzinhos de barrado de pano de prato. Gente, as metragens estão nos títulos. Não é isso? Isso. Estão no título dos kits. Cada tecido tem a sua metragem lá no título. Tá? São metragens diferentes. Então corre lá pra ver. Aí agora eu vou continuar aqui com vocês. Quero mostrar esse aqui pra vocês. Pensando em dia dos namorados. Que tá chegando. Dia 12 de junho. Se eu não me engano. Faz tempo que eu não comemoro o dia dos namorados. Casei. Dia dos namorados. É. Seja 6 de novembro de 1999. Ó. Acabou. Olha que amorzinha, gente. Coloquei um xadrez vermelho. Um I love you. Olha que bonitinho. I love you. O de bolinha. E esse love, 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 so love. Muito love. Então pensando em dia dos namorados. Tem lá esse aqui pra vocês. Duas composições e duas estampinhas. Tá? Deixa eu pôr ele aqui. Aí agora eu vou mostrar pra vocês esses aqui ó. Esse aqui. Ele é um floral. Uma composição com quatro estampas. Tá? Então aqui eu tenho um floral maior. Um floral bem pequenininho. Vou abrir ele pra vocês verem. Um floral médio e uma folhagem, uma textura. Vou abrir um pra vocês verem. A lã sentiu alfinetada, sentiu, viu? Ó, gente. Que lindo. Muito suave, né? Parece uma aquarela assim. Bem aquarelado. Muito bonito. E eu acho que isso que é legal. Porque ele é um desenho. Esse aí mesmo. Um desenho de flores grandes. Mas por causa da coloração do tecido, gente. Ó. Ele fica super suave mesmo. Aí tem esse aqui. Tem uma estampa menor. Esse aqui que é bem pequenininho. Todo ano eu faço alguma coisa chamada pra ela. Ela que tá de palhaçada. Ela não tem que falar na live que eu falei. Olha esse que bonitinho. Esse ano você vai ter que se superar. É. Ela não tem que mostrar muito produto na live, não. Aí tem que ficar falando de besteira aí. Olha essa textura que linda. Aí esse aqui tem lá nos tons de rosa. Que eu mostrei pra vocês. E um azul tão bonito, gente. E vai ter esse azul aqui também que é bem bonito. Parece um azul acinzentado. Eu poderia chamar assim? É um azul meio acinzentado. Ó. Que linda a composição. Vou mostrar o azul de baixo. Que não dá pra ver de ladinho assim. Opa. Ó. Esse é o tom de azul. Opa. Tá? Show de bola, gente. Lindo. Agora. Gente, marca dos tecidos. Cada tecido aqui é de um lugar diferente. Ixi. Tá? É tricoline. Muito bom. Tudo tricoline. 100% algodão. De qualidade. Como a gente sempre vendeu. A gente trabalha com as melhores marcas do mercado sempre. Exato. Então vamos lá agora. Vou pros importados. Vocês querem ver? Elas gostam dos importadinhos. Vocês gostam dos importadinhos, né? Os primeiros acabassem. Gente. Eu não vou tirar daqui. Vou tirar daqui. Isso. Gente. Direção aqui. Geral. Pensa em tudo. Não. Os irmãos. É pra ver. É. Vou mostrar agora os importadinhos. Tcharam. Tão preparados, gente? Tem uns bem bonitos. Lascou a lã. Vai ter que surpreender mesmo. Ó, gente. Vou começar com esse aqui. Calma aí. Você precisa prestar atenção. A gente tá sozinho com duas câmeras. Aqui, na tela do Instagram, que você consegue ver. Tá. E eu vou botar a tela do Facebook, que fique bom pra eles também. Enquanto se tiver no Instagram. Gente. Tecido importado esse aqui, tá? Olha a definição de cores. Olha que lindo. Metragem, gente. Vocês veem lá no site, tá, gente? Porque tem uns importados que são de 1,10 e outros que são de 1,40 e alguma coisa. Olha que lindo. E aí, eu coloquei junto essa bolinha. Off white com bolinha azul. Tá? Pra compor. Que que eu imagino aqui? Isso aqui pra fazer o forro de alguma coisa. E aqui como estampa principal. Isso aqui pra fazer um debrum. Isso aqui pra fazer um detalhe. Aqui. Pra roupinha de boneca. Faço o vestido aqui. Né? Um vestido bonito aqui. Aqui eu posso fazer a calçola. Aqui eu posso fazer a blusinha da boneca. Né? E aí, fica lindo, ó. Olha que composição delicada. Uma coisa que é muito importante, meninas. Que eu quero falar sobre composição com vocês. No final, eu vou dar uma dica importantíssima. Vocês gostaram? Vocês gostam dessa harmonia? Ó. Então, primeiro. Vou mostrar o segundo. Ah, e todos eles vão com uma renda, tá? Um metro de renda. Um metro de renda. Um metro de renda, ó. Esse aqui vai com... O lacinho é com uma renda de algodão. Tá? Sempre coordenada com o kit. Helena, quando você abrir a caixa, eu vou deixar a surpresa pra você ver quando abrir, tá bom? Ó. Do mesmo, no tom de rosa. Acho que em cima por causa dos comentários, amor. Ó. No mesmo, no tom de rosa. E aí, eu coloquei aqui uma listra. Isso aqui é uma listra diferente. Tá vendo? Ela tem uma texturinha. Olha que bonitinho. Tá? Composição desse. Vai com a rendinha clarinha, a renda branca, pra puxar o branco aqui do tecido e dar iluminada aqui nessa composição. Olha que lindo. Tecido importado. Esse aqui, floral. Aí, eu vou pegar agora esse aqui que eu amei. Olha isso. Vou abrir pra você, renda branca. É tão difícil, às vezes, achar um tecido amarelinho, gente. Olha isso. Esse clarinho aqui. E aí, olha o que eu joguei aqui. Uma listra vermelha. Ousadia, hein? Ousadia. Não ficou lindo? Sabe por que aqui tem a listra vermelha? Depois eu vou contar pra vocês. Olha que composição maravilhosa. Lindo, né? E aí, claro que vai a rendinha, no branquinho, pra puxar o fundo aqui da listrinha e iluminar o nosso kit. Muito bem. Ah, e agora eu vou mostrar outro kit pra vocês. Deixa eu agatinho, Marate. Ó, vou abrir esse aqui. Delícia abrir kit de tecido, né, gente? Olha esse. Tem uma rendinha rosa. Vai com a rendinha rosa. Esse também é importado, tá, gente? Esse também é importado. Olha esse floral, gente. Olha essa rosa. Vou mostrar bem de pertinho um detalhe. Vocês estão vendo que ele tem uma bolinha que parece uma sombra? Ele tem um fundo quase assim, um amarelo bem clarinho, um cremezinho assim, sabe? Bem clarinho. E a bolinha dele é branca. Olha que composição. Ele é meio acetinado esse tecido. É lindo. Olha que lindo. E aí, junto com ele, eu vou colocar uma bolinha no tom de rosa. Ó. Bem no tom da rosinha. E junto, vou mandar a rendinha cor de rosa pra vocês. Lindo, né? Agora, vamos para o próximo. Muito lindo. Falando de frutinhas que a gente falou... Minha perdição. Kit de tecido. Sim, lindíssimo. Não é, gente? Olha que lindo esse. Olha que lindo esse, gente. Olha o tom desse azul. Que lindo. Com esses moranguinhos aqui. Florzinha de morango, gente. Olha aqui, amor. Isso. E aí, claro, eu botei uma bolinha que não tem nem o que duvidar, né? Bolinha vermelha. Vocês estão vendo que eu sempre uso listinha, xadrezinho, bolinha sempre pra compor? Por isso que eu falei daqueles kits coloridos lá, que é essencial a gente tê-los, né? Em casa. Aqui, ó. Vou jogar o vermelho na bolinha. Mas eu poderia, por exemplo, vou pegar um kitzinho verde que eu tenho aqui. Eu poderia também jogar aqui um verdinho. Ó. Esse verdinho aqui, ó. Bate bem com o verdinho que eu tenho aqui. Eu poderia compor também com ele. Tá? Tudo muito lindo e bom gosto. Meu Deus, está maravilhoso. Uau! Como é que é? Olha a renda que eu vou mandar naquele kit. Fico maluca com kits e rendas. Ó, gente. A rendinha que vai nesse kit aqui, amor. Uma rendinha de algodão, de barradinho, ó. Essa é a rendinha desse kit. Aí, aqui, vou mostrar esse que eu amei. Amei, 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 amei. É fora da caixinha. Olha que lindo isso, gente. Ele é um tecido de faixas. Tá vendo? Já prontas. Com várias estampinhas. Olha que lindo isso aqui. As faixas são na largura. Já tá pronto, gente. É um doce. Apesar de ser uma cor bem forte, né? Predomina aqui o vermelho. Mas eu achei uma composição tão linda, tão diferente. Olha que lindo isso. Pra fazer uma capa de caderno. Pra fazer uma bolsa. Uma bolsinha. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Aí, junto com ele, olha o que eu coloquei pra coordenar. Tem no site? Tem no site. Tá tudo no site, gente. Primeira página. Quem puder entrar pelo computador, a dica que eu dei dá cinco produtos por vez, fica muito melhor. Mas, pelo celular, você vai baixando os produtos até chegar. Gente, ó. Esse xadrez enviesado. Coloquei ele aqui, o xadrez na diagonal. Pra fechar, né? Uma forma geométrica aqui. Pra fechar essa composição, ó. Bem no tonzinho que tá aqui desse fundo. Essa composição também com a rendinha de algodão. Tá? Esse é o kit. Agora, mais um kit. Kits lindos. Fala sério. Vocês gostaram? Olha esse, gente. Coisa mais fofa do mundo. Gente, isso aqui tá muito legal. Olha isso. Olha que amor. Esse gatinho na xícara. E junto eu coloquei essa micro bolinha. Ó. Uma bolinha bem pequenininha. Com fundo off white, que é o fundo da xícara. Uma bolinha bem pequenininha pra ficar super delicada aqui nessa composição. Olha que coisa mais linda isso. Tem lá no site também. Muito bem. Então, assim, mostrei pra vocês os kits. Agora você chega pra trás, que eu vou mostrar pra elas os corridos. Você tem que trazer aqui pra eu conseguir mostrar, hein? Calma aí. Vocês viram os kits. E agora eu vou mostrar pra vocês. Um pra baixo, um pra cima. Calma aí, gente. Não é inteligência artificial, ser humano. Então, ela tem muita paciência com os seres humanos, né amor? Mais do que o ser humano que você casou. Vai lá. Você deve ter. Não tem opção. Pois é. Vamos lá. Esse daqui eu deixei a metro. Eu vou explicar por que eu deixei a metro. E deixei opções de composição pra vocês. Olha que tecido maravilhoso esse aqui. Aí você vai precisar me dizer o que você tá vendo. Se você tá vendo ou não tá vendo aí. Vou chegar perto desse aqui pra vocês verem detalhes aqui. Não mexe, Dayane. Para. Agora eu vou ver aqui no Facebook pra mostrar pra elas. Olha que lindo esse tecido vintage, retrô, de damas. Não é maravilhoso? Olha. Eu deixei ele a metro. Vou explicar pra vocês por quê. Aqueles tecidos de renda que a gente tem no site fica lindo com ele, hein, gente? Eu deixei a metro porque é um tecido com uma estampa tão maravilhosa. Dio, mio, perfeição. Botaram aqui lindo demais. E tem pouca coisa. Tem pouca coisa. Só tem isso aqui, ó. Eu deixei a metro porque é uma estampa tão maravilhosa que fracionar ele de 30cm, né, seria uma dó muito grande. Porque você pode fazer tantas coisas com isso aqui. Gente, de uma toalha de mesa. Que fica a coisa mais linda com barrado cheio de babados. Fica lindo, né? Pra quem quer esse estilo, assim, mais retrô, mais linda de roupa. Gente, uma camisa aqui, um vestido aqui pra gente mesmo. Fica coisa mais linda. Almofadas, né? Almofadas pra um cantinho aí que você tenha na sua casa, assim. Fica também lindo. Capas de caderno, como eu falei. Capas de... Meu Deus. Tá na minha li... De caixa. Forrar caixa. A capa de caixa, não. Forrar caixas. Quem faz cartonagem não trabalha com madeira. Então, pra essas coisas que isso aqui fica muito bem. Já pensou uma caixa forrada, um baú forrado com isso aqui. Fica coisa mais linda. Então, não quis cortar, tá? Fracionar pra vocês. E aí, vocês escolhem o quanto vocês querem lá, tá? A partir de quantos centímetros, cara? A partir de 30cm. Vocês escolhem a metragem que vocês querem. Vocês podem comprar de 30 em 30. Então, se vocês colocarem 2 unidades, vocês vão comprar 60. 3 unidades, 90. Tá? 4 unidades, 1 metro e 20. E assim vai. A gente vai mandar inteiro pra vocês. Aquelas bolsinhas antigas que o pessoal faz. Aquela alcinha. Gente, uma bolsa aqui fica lindo. Olha. Aquelas carteirinhas de... Até de... Carteirinha da vovó. Da vovó. Aquele negócio de ferro lá. Fica muito lindo. Necessaire. Já pensou na composição de Necessaire? Um kit aqui? Que lindo. Então, deixei lá esse. E aí eu deixei uma sugestão pra vocês de composição. Ó. Eu deixei o azul. Porque é o tom que tem aqui nesses detalhes. Então, esse azul fechado, ó. Tá bem no tom certinho. Deixei o azul. Pra dar um destaque. Mas eu quero dar uma sugestão pra vocês. Se vocês quiserem também. Esse aqui fica ótimo também, ó. Pra quem quer uma coisa mais clean. Mais suave, tá? Esse kitzinho aqui também compõe super bem aqui. Tá bom? Então, tá lá uma sugestão pra vocês. Site coraçãodepano.com.br Todo site. Se você comprar acima de 200 reais, você vai ganhar Um workshop de uma boneca linda, Mariana. Você vai ganhar frete grátis até segunda-feira. Tudo até segunda. E vai poder parcelar em 10 de 20 reais, gente. Eu, se eu fosse você, já corria lá e começava a botar as coisas no carrinho e fechando. Gente, olha esse. Esse aqui fala de costura. Agora vamos pra frente. Adorei que tem meu nome aí, você viu? Aonde que tem seu nome? Procura meu nome. Pô, uma pessoa que casou comigo não vê meus nomes nas coisas? Seu nome? Onde tem seu nome aqui, Alan Carlos? Procura meu nome, Mariana. Aqui? Não, não é seu nome. Seu nome não escreve assim? É meu nome, sim. Não é? Não escreve. Não escreve. Não. Você... Adivinha quem tá fazendo foto do spoiler? Com a caneta bem aqui em cima. Olha, gente, que tecido lindo. Ele remete à costura, ó. Tem fita médica, dedal. Tá gostando? Bota o coração pra subir aí, gente. Olha que linda essa textura aqui no fundo, assim, bem estonada, com busto aqui. Olha, maravilhoso isso aqui, né? Então tá lá no site pra vocês. Também há método. Tem umas florzinhas aqui, gente. Tem umas florzinhas aquareladas aqui, ó. Bem suaves. É... É... E aí... Este ficará um vestido maravilhoso, lindo doutor. Aí... Vamos lá de ousadia? Hã? Vamos falar de ousadia? Ousadia. Tu tá ousada hoje, mulher. Ó, gente. Com esse aqui. Que lindo. É um xadrez marrom. Vai puxar o tom aqui dos inscritos e da máquina. Gente, fica a coisa mais linda isso aqui. Fazer uma carteirinha com babadinho de xadrez. Fazer uma bolsa com a alça em xadrez. Com debrum em xadrez. Já pensou fazer uma bolsa de costura pra vocês com isso aqui? Uma bolsa pra levar materiais pro curso? Que lindo. Com esse debrum aqui, ó. Eu vou voltar a fazer bolsa, gente. Dá uma vontade. Aguenta mega aí que tem novidades. Ó, olha que lindo isso. Daena acabou de dar um spoiler pra vocês aí, hein? Quero voltar a fazer bolsa. Estou com saudade. Ó, olha que lindo. Deixei lá também corrido pra vocês, tá? O azul e esse aqui eu deixei corrido pra vocês fazerem composição com esse aqui, tá? Gente, limitadíssimo. Só tem isso aqui, ó. Esse aqui então tem a metade. Tá em cima de outro tecido. Eu tenho bem pouquinho. Esse aqui tem bem pouquinho. Eu vou trazer mais, gente. Só pra ver se vocês iam gostar. Ninguém fica triste. Eu trago mais depois. Aí... Vamos lá. Ae, Dai. Amei. Não esgotou ainda não, gente. Não, amei o... Ali atrás os dois também. Agora eu vou mostrar esses aqui pra vocês. Que toda vez que a gente traz... Acaba. Acaba muito rápido. Vocês amam ele. Olha que lindo isso aqui. É um... Isso aqui é o que? Uma organza? Organza, isso. Uma organza, né? É uma organza estampada. E na estampa dela, lá tem um detalhe em 3D, que são essas flores aplicadas, ó. Olha que lindo. Caimento, fazer um vestido assim. Dá pra fazer vestido de boneca, que fica bem bonito. Sabe? Também. Começou quando a gente vendeu hoje. Talvez queria comprar pra fazer vestido de casamento. Também. Fazer um vestido de madrinha, né? Mas aí tem que comprar tudo que tá lá, porque... É. Um pedacinho. Só tem um pedacinho. Gostou do produto? Sobe o coração, gente. Pra eu saber aí. Isso aí pode trazer mais. Esse aqui... Olha que amor, gente. Esse é mais delicado, né? Aquele é mais adulto ali. Aquele é na organza. E esse aqui é no tule. Olha, gente. Ele é todo bordado e as florzinhas aplicadas, ó. Dá pra ver a leveza? Acho que tá muito perto, ó lá. Mas tem que ficar perto, não fica de longe demais. Ó. Mas acho que tá do lado ao contrário, as flores não. Não, tá certo. A flor tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Gostas de mostrar assim? Abajur. Falaram que fica lindo. O caímento. Sim, aquele lá no abajur fica lindíssimo. Ó. Lindo. Tem lá no site pra vocês também esse. E aí, agora, eu quero mostrar isso aqui. Depois, no final, eu quero mostrar essas caixinhas. Que são surpresas pra vocês. Vamos lá. Vou botar aqui, gente, um minuto. Vou parar aqui em cima. Com o Facebook e o Instagram. Pra começar, quero dizer que tem esses estiletinhos lá no site pra vocês. Tá? Toda artesã precisa ter um estilete. Então, quando a gente vai fazer, principalmente, sapatinho de boneca. Quando você vai cortar alguma coisa que você precisa, né, ter uma precisão. Tem estiletinho. E esses aqui são de patinha de gato, ó. Olha aqui, amor. Pra abrir caixa. A gente sempre precisa de um estilete. E olha esse aqui, que coisa mais fofa. Tem lá no site pra vocês. No pretinho e no branquinho. Um minutinho. Um minutinho. Deixa eu botar um Instagram perto de você, que fica melhor. Fala. Aí, a gente tem aqui... Deixa aqui. Por favor. Não tá mostrando, amor. Não, você vai botar na... Faixinha de vestido, você traz pra tela. Então, vamos lá. Botinhas. Vamos de sapato agora. Falando em sapato, ó. Botinha. Tem lá pra vocês. Olha que coisa fofa. Essa botinha aqui, ela calça... Ela tem um fundo de... Sete, não é? Sete, tá. É sete. Ela tem um fundo de sete centímetros aqui, tá? E aí, você dá uma olhadinha pelo projetinho que você tem aí. Olha que amor. Gente, eu coloquei flores em uma delas. O Alan colocou flores pra enfeitar. Ficou a coisa mais fofa. Linda. Já prontinha lá no site. Tem o Crocs. Voltou. Voltou, esgotou. Pra fazer boneca na piscina. Pra fazer boneca na festa. Pra fazer boneca de shortinho. Olha que amor esse Crocs. Isso não são buraquinhos, tá gente? São mini coraçõezinhos, gente. São coraçõezinhos. Ó, são mini coraçõezinhos. Tem o Crocs pra vocês. Tem esse sapatinho que é a coisa mais linda, gente. É da Minnie. Olha que lindo isso. Também. Já prontinho. É só colocar no pezinho da boneca. Aí tem... Lembra do Rosinha? Eu não sei se ainda tem o Rosinha. Maior tem. Menorzinho. Menorzinho acabou, né? Se tiver tá os últimos. Ó, desse aqui chegou azul. E esse verde água. Não vai com a meia, tá gente? A meia é a sua sugestão. A meia é pra vocês verem. É a sapatilhinha, tá? Tá? E aí aqui a gente colocou as meinhas pra vocês verem que chegaram também, ó. Meia listradinha. Olha que amor. Meia branquinha. E essa aqui que é coloridinha, que é a coisa mais fofa. Aí chegou pra gente. A gente montou o kitzinho assim, ó. Com as três meinhas pra vocês. Qual boneca cabe essas meinhas? Então, olha lá. Boneca comigo, ó. Ó a meinha aqui no pezinho dela. Boneca comigo cabe. As mini fofuras cabem também. Que são essa aqui, ó. Essa aqui é a mini fofura. Ó. Essa aqui cabe essa meinha. E nessa aqui você pode colocar o sapatinho. Vou colocar aqui pra vocês verem. Tem cinco centímetros menor e sete centímetros maior, gente. Ó. Tem essas aqui da loja. Estão todas de sapato pra venda. Você tem aquela base molde pra fazer sapatos? Quem quiser, gente. Tem gabarito de sapatos no site. Pesquisa lá. O pé tá ao contrário. É um detalhe. Um detalhe bom com isso. Coraçãodepano.com.br, o site mais lindo do planeta. Sua compra vai cheirosa, vai com mimo. Maior loja de artesanato pra artigos de boneca, gente, do nosso país, gente. Olha, gente. Coisa mais linda. Ó. Então, fica de pé. E aí tem lá pra vocês esses sapatinhos. Aí eu quero mostrar agora pra vocês aqui materiais que chegaram. Reposição. Essa aqui. Não, essa azul. Não. Reposição dessa tesoura, só que agora na cor azul. É a mesma tesoura da rosa, só que agora chegou no azul. Tá? Tem lá... A rosa tem ainda? Tem um pouquinho. Tá. Então, tem azul. É ótima essa tesoura. Eu uso e recomendo. Ela é ótima principalmente o corte e porque ela é para destro ou para canhoto. Tá? Então, tanto destro como o canhoto podem usar essa tesoura. Tá? Aí tem lá giz pra marcação de costura. Pra quem faz costura aí, quer marcar giz de costura, tá? Aquele que o pessoal usa pra fazer costura. Então, tem lá, ó. Quatro cores nessa caixinha. Então, é ótimo pra marcar. Pra quando a gente vai fazer bolsa, coisas que são mais retas, a gente usa esse aqui que sai mais em conta do que a fantasma, gente. Pra gente economizar. Perguntaram o que é essa caixinha com os bonequinhos. Gente, olha essa coisa mais fofa. Isso aqui é a aula da Carol, senhor. São as... São as Carolitas. Então, essa vai ser a próxima aula, ó. Um menininho. Com essa proposta de cabelinho. Com vestido Três Marias. E aí, tem lá no site pra vocês o kit... 29,90. De material. 29,90. E tem também o gabarito das Carolitas que vocês pediram. Gente, só pra vocês saberem. É aquela bonequinha que ela fez na live com o menininho. Então, já são duas vestidas e duas roupinhas de menino aí, ó. Ó. Essa foi a aula que ela deu. Já deu, é. Aí, agora, ela criou essa outra roupinha nesse casalzinho fofo, né? E o macacãozinho pro menino. E o projeto tá em promoção até sábado que ela vai dar aula, tá bom? Então, aproveita. E tem um kitzinho pra você fazer lá, ó, da bonequinha negra. Vai o linho do macacão, as roupinhas, os tecidinhos aqui. Pra vocês fazerem, acho que faz duas roupinhas, não é isso? Isso. Faz os dois. Faz os dois. Faz os dois, tá. Faz os dois. E o gabarito 24,90 pra você fazer essa fofurinha, gente. O kit 29 e o gabarito 24,90. Ok. E agora, eu quero finalizar mostrando algo muito especial. Vocês estão preparadas? Você vai precisar de espaço aí? Vou. Vou tirar aqui. Então, eu vou. Mas eu acho que eu vou até botar aqui que eu botei em cima da mesa, assim, pra você mostrar melhor. Enquanto eu tô arrumando aqui uma posição boa pra todos vocês verem, a Day tá abrindo um espaço aqui na mesa, gente. É por e-mail, eu já enviei, Luciana. Se você não recebeu, mande mensagem no Facebook ou no Instagram, tá bom? Com o número do seu pedido que ganharia o molde. Gente, agora eu quero falar com vocês sobre composição. Vamos falar sobre composição? Então, qual é o segredo pra uma peça, pra uma boneca, sair bonita na sua roupa? Opa! Coloca aqui, ó. Aqui. Eu acho que é melhor vir pra trás aqui e dar um zoom. Você não acha? Vai. Porque, ó. Um minuto, gente. Que ela vai mostrar ali. Eu vou dar um zoom, ó. Ela tá mostrando pra vocês. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Vou botar aqui, ó. Pronto. Tá ótimo. Olha aqui. Vem ver como é que tá a imagem. Ali tá assim e aqui tá assim. Então, vamos lá. Quero mostrar uma composição que eu fiz aqui, que eu particularmente gostei muito. Ó. Eu vou abrir. Essa aqui é uma caixinha, tá? Ó. Linda. Linda. E aí? Sossega. Você não sossega com a câmera? A pessoa vai ficar com tontura lá em casa. É voal ali atrás? É... Esse é tudo. Olha esse kit. Que lindo. Esse são os kits luxo. Tá? Chamei de kit luxo. O que que vai nesse kit luxo? Por isso, eu estou dando de presente pra vocês a aula workshop da Mariana. Que é essa boneca aqui. Quem comprar acima de 200 reais já manda mensagem e vai pedir. Eu quero ser colocada no workshop da Mariana, gente. E quem quiser também tem um projeto lá pra vocês no site também em promoção, tá? A aula, você vai assistir tudo passo a passo como faz. Pelo projeto tem a explicação como faz, tá? Mas pela aula tem ali tudo detalhado. O que que eu pensei nessa composição aqui, tá? Eu queria, como a gente chegou no inverno, eu queria fazer uma coisa mais invernal. Mas eu queria fazer uma coisa que fosse bem bonita. Então, eu fiz uma composição baseado nisso aqui, ó. Que eu achei a coisa mais linda. Você pergunta, às vezes, onde nasce a inspiração, né, gente? Ó, gente. Quando eu vi esse broche, que eu achei lindo demais. Olha que lindo esse broche. É uma libélula. Que, inclusive, eu tenho uma. Na sua jaqueta. Na minha jaqueta. Que alguém viu na live. Alguém na live viu. Eu achei linda essa libélula. E eu uso na minha jaqueta. A partir dela eu montei uma composição. E aí, eu quis trazer toda a riqueza que tem nessa libélula, ó. Ela tem uma pedra aqui, ela tem pedrinhas aqui. E aí, o que eu fiz? Trouxe um veludo, né? Um veludo pra acompanhar essa nobreza aqui. E queria colocar uma cor de tecido que contrastasse com esse veludo. Não queria fazer tom sobre tom. Queria fazer um contraste. Porque aqui não tem um ponto de cor diferente. E essa composição não ficou linda? Eu amei essa composição. Então, eu fui e montei. Ó. O... Aí, aqui não tá vendo. Ó. Tira a caixa e vai botando na mesa. Ó. Veludo. Com esse tecido. Olha que lindo. Esses tons. Aí, eu quis uma renda. Porque eu acho que a renda aqui vai dar um efeito muito especial. Coloquei um outro veludo rosê junto. Coloquei essa fita. Olha que linda essa fita. Coloquei essa fita e coloquei essa renda. Olha que lindo. E coloquei essa renda. E... Tô colocando aqui junto... Essa florzinha de rococó, gente. Que são três tons. Rosado. A luz aqui bate. Não dá pra ver. Vou mostrar mais pra cá, ó. Olha que linda. Gente, quem já tem um workshop, não ganha um workshop. Vai ter frete grátis e dez vezes sem juros, tá bom? Ó. Dá pra ver aí? Mostra aí. E essa florzinha, dá pra ver a cor? Olha que linda essa cor. Isso. Então, quero falar pra vocês o que eu pensei aqui, tá? Pensei no seguinte. Isso aqui é uma composição. E por que eu pensei na Mariana? Porque o projeto da Mariana é um projeto ótimo pra você usar esses elementos. Porque eu pensei no inverno. Então, dá pra você fazer a roupinha aqui, né? Com o tricoline, com a rendinha. Fazer uma sobreposição na saia. Com o veludo, você pode fazer o sapatinho. Pode fazer a calçola. Com o veludo verde, você faz o casaquinho. Com essa fitinha, você amarra. E a libélula, você vai usar pra prender como broche no casaquinho da boneca. Ou no seu. Ou no seu, né? No caso. Você monta no casaquinho da sua boneca a libélula. Vou pegar a Mariana aqui pra vocês verem o que eu tô falando, ó. Tá vendo esse casaquinho? Você pode fazer esse casaquinho no veludo. E aqui tem o vestidinho, que você pode fazer, né? Sobrepõe a rendinha aqui sobre o outro tecido. E aí, você faz o vestidinho. Se quiser, pode franzir a rendinha aqui. Ou não precisa. Faz a golinha seca aqui, retinha. Põe a fitinha que eu tô colocando pra vocês aqui, ó. Pra amarrar na parte de cima. E o broche... Vou tirar ele daqui. O casaquinho seria verde, é isso? Eu faria o casaquinho no verde. Acabou, né? E colocaria... Opa! Ai, pega pra mim. Vou... Furei minha mão. Ó... E a libélula... A gente coloca aqui, ó. Tá? Lembrando que o casaco não vai ter essa gola. Vai tá no verde. E a libélula entra aqui, fechando a composição. Gente, vai ficar a coisa mais linda, mais linda do mundo. Eu fecho os meus olhos, eu já enxergo essa composição. Eu já enxergo essa peça pronta. Vai ficar uma peça a cara da riqueza. Uma peça com carinha de luxo. Lindo. Parece uma boneca de luxo. Parece uma boneca de luxo. Vamos... Gostaram dessa? Esse cabelo tá no site? Tem, gente. Esse cabelo tem no site, sim. Como é que é o... Cachos fechados. Cachos fechados, Sandra. Pesquisa aí que tem várias cores. Coraçãodepano.com.br é o site mais lindo. Que a promoção é comprando 200 reais. Frete grátis. Pode parcelar até 10 vezes. E você vai ganhar um workshop dessa boneca aí pra usar. Com seus tecidos, com tecido que você quiser. Ou essa combinação linda. Próximo kit luxo. Esse aqui, ó. Tá no site, sim, gente. Vamos abrir pra ver o que eu montei aqui? Vai essa fita aí? Uma fita com 100%. Vai. Vai essa fita. Amarrando a caixinha. Vamos abrir a caixinha aqui. Então, vamos ver o que eu escolhi pra composição desse kit. Gente, são kits materiais. Aqui eu tô dando uma ideia. Mas vocês podem usar do jeito que vocês quiserem. Eu tô mostrando a composição, tá? O kit é seu, você usa como quiser. Exatamente. Então, esse aqui eu chamei de kit luxo porque todos eles vão... Um broche, né? Vai um acessório que você pode usar. Ah, eu dei a sugestão... Outra coisa. Eu dei a sugestão de usar no... Na roupa, mas você pode usar no cabelo, por exemplo. Né? Pode sair do... Do quadrado. Tá. Então, vamos lá. Esse aqui tem pelúcia rococó. Olha que linda essa pelúcia pra fazer um casaquinho de boneca. Pra fazer um casaquinho pra todo mundo, né, gente? De boneca, de gente. Por isso rococó, né? Pelúcia rococó, né? Aí... Já amei a embalagem. Mandei. Essa renda, olha que linda. Pelo amor de Deus, não abre. Pliçada. Ela já tá bonitinha que não queria mais que você abrisse. Ó. Pra ver, pra ficar tentados a comprar. Pliçadinha com esse barrado. Tá vendo que ela tem um plissado aqui no tule? Olha que caimento. Que coisa mais linda esse efeito. Então, ó. Pensei nessa renda aqui embaixo. Vou sempre mostrar a minha ideia, tá? Pra vocês. Aí pensei num tule de renda. Meu carrinho já tá lotado. Que aí a gente pode fazer uma camada de saia aqui por cima. Né? Ou fazer ao contrário. Botar o tule embaixo. E pôr esse aqui por cima também, ó. Vai ficar uma sobreposição de branco no branco. Com o casaco rosa. Vai ficar lindo. Vai ficar aqui uma textura bem bonita. Daí dez vezes e prete grátis? Isso aí. E mais um workshop de presente. Ó. Fita de veludo. No tom do casaco. Tô mandando pra vocês uma... Isso aqui parece uma viscose. Um linho com viscose. Né? Ele tem uma trama de linho. Só que é uma viscose. Tá vendo, ó. Tem a traminha do linho. Dá pra fazer o vestido com esse branco e o tule por cima pra dar o detalhe. Exatamente. Isso. Você vai fazer o vestido aqui. E a camada de renda você vai usar pra fazer sobreposição de saias. Porque eu quero aqui uma riqueza de textura. Nesse tule aqui, ó. Plissadinho. Com esse aqui por baixo. Olha que coisa linda. Uma sugestão, tá? Pati. E aí, pra fechar, pra fechar essa composição, esse broche aqui. Pati, a caixa é segredo o restante que vem na caixa. Então, não tem a ver com box não, tá? Isso é um kit que a Diana fez aí. Selecionou. Todos eles vêm com um broche, não é isso? Todos eles. Vocês estão sentados aí pra ver o último kit, gente? E o broche que vem nele? Peraí que eu tô arrumando o broche, gente. Frete grátis acima de 200. O workshop da Mariana de presente acima de 200. Quem já tem, já tem, tá gente? E... E aí, no casaco... E aí, no casaco... Às vezes, sem juros. Ó, gente. No casaco, você vai colocar esse broche aqui, ó. Ou no cabelo da boneca. Ou na cintura do vestido da boneca. Gente, olha o detalhe das pérolazinhas. Olha que lindo. Isso. Esse encaimento. É um lacinho, ó, de lado. Com uma medalhinha. E as pérolazinhas caídas. Olha aqui, amor. Você não vê? O laço, tá? Ó, é um lacinho de lado. Aqui também. E aí, pensei em jogar aqui em cima desse rosa. Com um branquinho. Por isso, a saia no branco. É outro luxo. Outro luxo. Essa boneca é super... Gente, e faz mais uma boneca que vai pegar aqui. Vocês querem quebra próxima, gente, ou não? Termina aqui agora. Vou abrir a última. Cinco minutos, Andai. Tenho cinco minutos. Cinco minutos. Lembrando, frete grátis, acima de 200 reais. Workshop da Mariana, essa bonecona, acima de 200. E dez vezes sem juros, até segunda-feira, tá, gente? E sabadão tem aula com a Carol. Pelúcia rococó. Pelúcia rococó, nesse tom off. Luxuoso, é isso aí. Tricoline básico, num tom, num estonadinho, também num tom cru. Aí, a gente vai pro luxo agora. Olha essa renda com tons dourados. Olha que renda maravilhosa. Vamos colocar aqui. Quantas unidades, em média, das caras? Ixi, tem pouco. Pelo menos umas vinte de cada, vai ter? Tem umas vinte. Tá. O que dá Mariana no Facebook? Mariana tá aqui, ó. Linda. Ó. Compra acima de 200, vai ganhar. Esse tule. Então, o que eu pensei? Base do vestido aqui. Morri. Saia do vestido aqui. Tá gostando só do coração. E rendinha por cima. Aqui, gente. Isso aqui vai ficar um doce, a coisa mais linda. Isso aqui dá pra fazer a base do sapato também, né? Aí, gente, dá pra vocês usarem a criatividade de vocês, ó. Já está tudo no site. Alguns já estão até sendo vendidos, gente, enquanto a gente tá aqui. Ó, gente. Aí, eu coloquei essa rendinha frufru, que dá pra você colocar na golinha, se você quiser. Dá pra você colocar no detalhe, né, do casaquinho embaixo. Dá pra você colocar no sapatinho, tá? Aí, dá pra vocês fazerem várias coisas. Essas rendinhas das caixas são só nas caixas ou tem no site? Gente, a maioria só tem na caixa. Tinha no site, mas... Mas eu tirei do site pra botar aqui. Ó, gente. Essa fita linda. Essa fita linda. Ela puxa pro douradinho. Então, vou colocar aqui junto. Esse que ela tá usando agora, já acabou? Deixa eu dar uma olhadinha. E pra encerrar... Ah, não. É. Não, porque aqui eu botou a tênis. Você anda de pano. Você quer coração de pano. Olha, gente. Gente, aí, olha esse broche, gente. Olha esse ursinho de strass. Que coisa mais linda. Os varovski. Olha que lindo. Isso. E aí, por isso que aqui eu puxei um pouquinho pro dourado. Porque eu queria ter todo esse luxo aqui, ó. Com esse rosê. Muita gente vai importar. Vou sonhar com esse último. É muito lindo. Poxa, a mulher não tem tempo pra acabar. Não, não acabou não, gente. Calma. É que alguém botou aí e eu pensei que fosse coração de pano, né? Cirana de pano. Gente, olha esse urso. É um broche. Imagina vocês não pegam com esse esbrocheado todo. Ô, gente. O pessoal tá falando assim, ó. Se eu tiver já esse workshop, pode ser outro? Eu acho bom a gente liberar, né? Pode. Pode. Pode ser da Jasmine. Pelo menos tem que fechar em algum. Da Jasmine. Pode ser da Jasmine. Tá. Pode ser da Jasmine, que é no Instagram. ou no Face. O da Mariana. E aí eu vou dar uma sugestão pra você. A Dai arrasa sempre. Não acabou, gente. Eu falei. É. Essa não é workshop. É aula aberta. É aula aberta e tem projeto dessa daí. Linda. Gente, ó. Essa aqui é a Eloá. É uma outra sugestão pra vocês. Todos esses que você fez vai ficar show de bola na Eloá. Vamos lá. É uma outra sugestão de composição de peça. Tá vendo que a Eloá tem aqui uma estola? E que na estola dela eu coloquei esse... Esse amarradinho de laço com pingente. Na estola dela poderia ser o ursinho. Poderia ser a libélula. Poderia ser o lacinho. Então, é uma outra ideia pra vocês usarem. Se não quiser fazer o casaquinho, faz uma estola. Sabe? Dá pra usar no cabelo, né? Como detalhe no cabelo da boneca. Dá pra fazer várias coisas diferentes. Pessoal, rapidinho aqui. Instagram. Vamos despedir. Vamos continuar um pouquinho mais no Face. Mas, ó. Corre no site Coração de Pana. Compra acima de 200 reais. Tem frete grátis. Não é isso? Tem? Fala aí. Frete grátis. Você vai escolher o workshop da Jasmine ou da Mariana. Tá? Você pode escolher e ganhar de presente. Os kits estão lá no site. Você pode parcelar em 10 vezes. E você ainda pode ter o frete grátis acima de 200 reais. Nas suas comprinhas. Tá bom? Quem quiser continuar, vai lá pro Facebook e já vai continuar. Vou encerrar com vocês aqui, ó. Beijo. Tchau, tchau. E Facebook vou aqui finalizar com vocês também. Vou falar um pouquinho agora mais de perto. Isso. Agora vou dar um pouquinho mais distância pra você trazer as ideias aí desses kits. Lindos! Lindos! Então vamos lá. Qual é a ideia do kit, gente? Esses aqui são os kits que eu chamei de kits luxo, né? Inverno. Inverno pede um brilho a mais, né? Um pelo a mais, um volume a mais. Um pelo a mais. É, um pelo a mais. Em todos os sentidos. Enfim, a gente põe, né? Pode pôr estola, pode pôr cachecol, enfim. E dá pra gente brincar ainda com o luxo de pôr ali uns broxinhos. Essa é a ideia. Sobre a composição de tecidos, que eu falei que eu ia dar uma ideia pra vocês, é o seguinte. Quando a gente vai montar um coordenado de tecidos, a gente tem que ter em mente o tamanho do padrão da estampa principal. Por exemplo, se eu tenho uma estampa principal delicada, eu não posso pôr um padrão geométrico, como uma bolinha, um xadrez, né? Esse tipo de coisa muito grande. Por quê? Os padrões geométricos, preste atenção nisso. Os padrões geométricos, quando eles são grandes, eles viram praticamente uma estampa principal. Então, cuidado. Um exemplo. Esse tecido aqui. A alça da bolsa da Eloá. Tem no site? Não lembro. Não tem mais. Esse tecido aqui de moranguinho. Eu coloquei uma bolinha pequenininha. Se eu coloco um bolão aqui junto com esse morango, eu roubo toda a tensão do morango. Não é que não pode, mas eu vou roubar toda a tensão do morango que tá aqui. Então, eu vou entrar com um bolão, por exemplo, quando eu tenho uma estampa maior e quando eu tenho uma peça maior. Por exemplo, vou fazer uma toalha de mesa enorme assim, sabe? A toalha inteira nesse tecido aqui. Se eu fizer um barrado de 12 cm no bolão, vai ficar bacana porque eu tenho muita estampa principal e o bolão entra só no barrado. Então, equilibra. Agora, se eu vou fazer uma saia de um vestido, eu ponho o bolão no peito e a saia nesse aqui, não vai ficar legal. Vai confundir. Vai... Não é... Assim... Eu vou falar o que eu penso, tá gente? É a minha opinião. É como eu vejo. É a minha visão. De construção nadar. Eu não usaria. Eu não gostaria. Tá? Porque eu acho que pesa. Como também um xadrez muito grande. Né? Numa peça muito pequena. Então, tudo isso vocês têm que aprender a equilibrar. Por isso que eu falo assim. Quer não errar? Listrinha, bolinha, xadrezinho pequeno. Você não vai errar. Porque eu posso ter uma estampa enorme e trabalhar com essas coisas pequenininhas para a composição que fica legal. Agora, o contrário é meio ousado. Né? E a gente corre, às vezes, um risco de não ficar legal. Entendeu? Enfim, mas tudo isso é dosado por tons, por cores. Então, eu tô falando pra vocês assim, o básico. Tem estampas, por exemplo, que eu gosto. Vou dar um exemplo. Eu gosto de estampas, por exemplo. De xadrez com estampa por cima, no fundo. Mas aí, você tem que dosar a tonalidade. Bolões com flores por cima, né? Na estampa. Você tem que dosar a tonalidade, sobreposição. Tudo isso. Então, assim, não quer errar. Garante bolinha e xadrezinho pequeno que você não vai errar. Tá? Na composição das suas peças. Tá bom? E é isso, gente. E aí, eu contei esses kits luxos pra vocês. Porque saem. Vocês repararam? Que neles não tem estampa. Eu só trabalhei com textura. Textura de renda. Né? Eu baguncei tudo. Textura de renda. Textura diferente de tecido. E o ponto alto. Que são os broches. Então, quando a gente vai fazer uma peça mais luxuosa. Vamos chamar assim. Mais nobre. Mais clássica. Sugestão pra vocês. Trabalhem com sobreposições de texturas. Né? E elementos. Não é necessariamente a estampa. Mas a coordenação de texturas. Tá bom? Tatiana pediu pra você explicar agora com calma. As promoções. Ela chegou agora. Quer saber que história é esse dia com chapa da Mariana. Então, como você tá finalizando. Acho que é legal, né? Promoções pra vocês. Tá? Pra quem chegou agora. Acima de 200 reais. Frete grátis pra vocês. Acima de 200 reais. Tem o workshop da Mariana. Que é essa boneca aqui. Ou da boneca Jasmine. Como muita gente tem a Mariana. Vou deixar o da Jasmine também. Por que que eu tô deixando essa boneca como presente? Porque ela tem casaco e vestido. E no kit luxo eu tenho uma sugestão de casaquinho. Então, você pode ir lá e assistir a aula da Mariana. Pegar o molde e fazer os casaquinhos pra sua boneca. Tá? E tem vestidinho que dá pra você fazer com todos esses tecidinhos aqui. Ai, quero começar a fazer boneca. Não sei por onde começar. Tá aí, ó. Começa pela Mariana através dessa videoaula. Vai lá, faz sua comprinha. Compre os materiais básicos de boneca. Pele de boneca. Os tecidinhos pra roupa. Cabelinho de boneca. Né? O básico pra você começar. E você vai ganhar a aula da Mariana. E começa por ela. Não esquece. Se você tá começando agora. Você precisa comprar uma coisa chamada solinha de boneca. Tá? Da Mariana é a G. Solinha da Mariana é a G. Não esqueça disso que você vai precisar. Tá bom? Olá, Marcia Ruiz. Maria Tereza disse que nós somos um casal top do artesanato. Olha que chique. Qual o tamanho da boneca Jasmine? É quase o mesmo tamanho dela. Gente, Jasmine tem 45 centímetros também. É quase o tamanho, Cris. A altura é praticamente a mesma. Tá? A diferença é que a Jasmine é mais fininha. Qual site? E a Mariana é mais cheinha, né? Mais cheia. Mais cheia. Mais populenta. Qual site? Ateliê CoraçãoDefano.com.br Vai lá. Faz suas comprinhas. Parcela em dez vezes. Não tem mínimo de compra pra parcelar. Você pode comprar cinquenta reais. Pode comprar cem reais, duzentos reais. E garante o seu material. Tá bom? Além disso, preciso falar pra você da nossa assinatura. Tá? Última chamada. Última chamada. Últimas... Últimas unidades. Últimas unidades. Fechando aqui, a gente não terá mais esse ano. Somente ano que vem. Tá bom? E aí, qual é a ideia dessa caixa? Vou mostrar aqui. Vou falar. Vou mostrar aqui. Gente, a ideia da boxe é ter aqui dentro coleções personalizadas de tecidos, tá? Não composições personalizadas. Coleções personalizadas. Ou seja, eu estou desenhando uma a uma, né? Cada uma validando, criando modelagens. Essa... Esse primeiro semestre será focado, tá? Em roupinhas de boneca. Serão muitas troquinhas de roupas de boneca, tá bom? Você vai receber sempre um painel, mais o tecido de composição, mais outras coisas que vão dentro de cada caixa. Aqui dentro dessa caixa, você vai adquirir esse tecido com desconto, tá? Ele vai na metragem com desconto pra vocês. E a caixa vai recheada de coisas lindíssimas que coordenam com essa coleção. Tá, gente? Quando eu falo que são coisas lindíssimas, são coisas lindíssimas e fora do comum. Então, a primeira caixa, vocês já vão receber uma coisa super diferente. Além de todo o material que vai estar aqui dentro, tá bom? Então, prestem atenção no que eu vou falar pra vocês. Vocês vão adquirir e parcelando lá em 10x de 99,99, vocês não vão precisar se preocupar com frete. Já está incluso frete, tá bom? Vocês não vão precisar se preocupar. E vocês vão receber a caixa todo mês. Assim que sair daqui, a gente dispara pra vocês também um código de rastreio. A primeira caixa sai daqui do ateliê dia 31 de maio, tá? Os tecidos já estão conosco da primeira coleção, da segunda coleção. Já tá prontinho os tecidos aqui com a gente no nosso estoque. E a gente agora tá produzindo as caixas pra disparar pra vocês dia 31 de maio. Pra encerrar, eu quero falar com você que tem um ateliê, né? Você que tem um ateliê ainda não é o lançamento completo da coleção, né? Mas você que tem ateliê já pode ter acesso aos dois primeiros, as duas primeiras estampas, tá? Da coleção Romance, porque são no total quatro estampas. Então, vocês podem acessar isso, já ter esse acesso através da nossa representante. Então, você pode entrar em contato conosco que nós iremos te encaminhar pra nossa representante. E você pode fazer o seu pedido através dela no atacado. O que é atacado, gente? Você precisa ter um CNPJ, tá? Em primeiro lugar. E você precisa ter um pedido mínimo como todo atacado funciona, tá bom? Mas é super fácil. O tecido vai chegar pra você, né? E a gente vai ter aí na sua loja o prazer de poder divulgar e dizer que na sua loja tem o tecido. Como que a gente faz isso? Da maneira mais simples. Chegou o tecido na sua loja, você vai fazer um post, né? Falando, olha, chegou o tecido do coração de pano, vai marcar a gente no Instagram e a gente vai repostar, né? A gente reposta aquilo que você vai falar pros seus clientes, né? Como bate-papo, não é isso? Isso aí. Então, você pode também ter essa opção. Qual é a vantagem pra você que tem uma loja ter esse tecido do coração de pano e depois eu vou falar só sobre isso, tá? Falar em só disso. Mas eu quero aqui já falar. Primeiro, um produto completamente diferente do mercado, né? Quem faz boneca de pano, a sua consumidora aí da sua loja, a sua aluna do seu ateliê, Tenho certeza que ela gosta de praticidade e ela tem dificuldade, às vezes, na hora de compor, né? E ali já tá pronto. É uma coisa que enche os olhos. Você olha e você se apaixona, né? E eu tenho certeza que com ela não vai ser diferente. Fiz uma experiência. Eu fui fazer compras com o meu vestido segurando na mão, né? Porque eu tava fazendo compras de outras coisas pra compor com a minha coleção. Então, ele tava prontinha na minha mão e eu rodando São Paulo com o meu vestidinho. As pessoas me paravam pra perguntar o que que era aquilo tão lindo, tão pequenininho. Então, você pode ter aí na sua loja. Então, você vai entrar em contato conosco e, através da representante, você vai lá fazer um pedido mínimo, gente, que é mínimo mesmo. Vocês vão ver que vocês vão investir pouco. Pouquinho pra ter um monte de coisa diferente no seu ateliê. Isso, vão ter um monte de coisa diferente aí no seu ateliê. Tá bom? Gente, faz assim, ó. Tipo aqui, faz um cenário, abre o painel, pede uma costureira pra costurar os vestidinhos pra você. Bota a bonequinha e você vai ver que vai sair. Vai vender. Tá bom? Vai ser bem comercial. É isso. É isso, gente, ó. Corre no site e aproveita tudo. Sugestão? Comprar algo acima de 200 reais. Que você já ganha um workshop, já ganha frete grátis e já ganha os 10 vezes também. E lembrando, frete grátis, vai aparecer o frete, né, Dan? Isso é importante. Vai. Frete grátis, vai aparecer o frete, porque o frete, gente, não existe frete grátis. Alguém paga o frete, certo? Alguém tem essa despesa. O que a gente fala no frete grátis é que quem paga o frete somos nós. Mas vamos dizer assim, que sistemicamente, contabilmente, eu preciso gerar todos esses valores e esses custos. Então vai aparecer pra você o frete, mas você vai ver que na hora de você fechar, vai gerar um desconto. Então, no primeiro fechamento, no subtotal, vamos dizer assim, aparece o frete. Depois, na hora que você for pagar, você vai ver que vai sair o desconto do valor do Você vai ver que vai sair depois de você pagar, tá, gente? Depois de você pagar. Então, tô indo fechar, passar o cartão, vai estar o frete ali, porque a gente vai pagar. Quando você pagar com o cartão, você vai ver que o valor já tá reduzido do frete. Vai descontar o frete de você, tá bom? Gente, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. gente!